Na minha casa, todo mundo tinha um trabalho a fazer. Nós, a garotada, só tínhamos um trabalho. Ir pro colégio e tirar boas notas. E não voltem pra casa, porra! Gris, qual é a raiz quadrada de 144? 1963? Não, você errou, é 12. Errou! É um mescal? O que dá 3, o que é 12, mais 3, sobre 4. Errou! É um mescal? Errou! O que dá 3, o que é 12, mais 3, sobre 4. Errou! O que dá 3, o que é 12, mais 3, sobre 4. Errou! 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 O que dá 3, o que é 12, mais 3, sobre 4. Errou! 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 O que dá 3, o que é 12, mais 3, sobre 4. O que dá 3.12 mais 3 sobre 4 O que dá 3.12 mais 3 sobre 4 Olha, o que aconteceu? Eu tive que apagar esse idiota Nada disso, eu tô falando desse ver que você tirou em gaúcho E a partir de agora, alunos da rede pública e privada vão passadiando Mesmo reprovando em algumas de centenas Eita, glória, eita, glória, 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 glória Tudo dá zero pra ele Pegue, pegue O que dá 3.12 mais 3 sobre 4 O que dá 3.12 mais 3 sobre 4 O que dá 3.12 mais 3 sobre 4 O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4 O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4 O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4 O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4 Eu com Diva linda maravilhosa e tirei 10 Mais um pra coleção Vê o meu investidor Deve estar uns 8 pelo menos